Rui Vix é meu vulgo, já me julgaram de tudo Dizem que eu não presto, que eu sou um vagabundo Fazer o que se eu nasci com esse dom Mistura de charme, talento e um pouco de chandão O grave, estrondante e o beat entorpecente Grava no seu corpo, enlouquece a sua mente É o Rui Vix, no sandão, beat pesadão Vai, 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 vai jogando esse bundão Senta que cai, rebola, rebola que cai Senta, o Rui Vix vai mandando A novinha diz que aguenta Senta que cai, rebola, rebola que cai Senta, o Rui Vix manda A novinha diz que aguenta A novinha diz que aguenta Rui Vix é meu vulgo, já me julgaram de tudo Dizem que eu não presto, que eu sou um vagabundo Fazer o que se eu nasci com esse dom Mistura de charme, talento e um pouco de chandão O grave, estrondante e o beat entorpecente Grava no seu corpo, enlouquece a sua mente É o Rui Vix, no sandão, beat pesadão Vai, 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 vai jogando esse bundão Senta que cai, rebola, rebola que cai Senta, o Rui Vix vai mandando A novinha diz que aguenta Senta que cai, rebola, rebola que cai Senta, o Rui Vix manda A novinha diz que aguenta A novinha diz que aguenta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas